Vejam agora o momento em que um prédio é atingido pelo tremor de magnitude 7.5. Essas imagens estão mostrando um escritório, sentindo os efeitos desse tremor e balançando muito. Vocês podem observar os objetos que estão nas prateleiras sendo chocalhados, os monitores de computador chegam a cair da mesa, vários itens foram ao chão durante esse terremoto. A gente também tem imagens das casas que ficam próximas ao mar sob o impacto do forte tremor. Uma nuvem de poeira sobe no ar e o telhado de uma dessas casas sofre uma rachadura. A água do mar, inclusive, ela avançou sobre a praia, vocês conseguem perceber? Olha lá no fundo, e chegou até a essas casas. São algumas dessas ondas que se seguiram ao tremor e que deixaram as autoridades em alerta para um possível tsunami.